Você se considera uma pessoa evoluída? Eu acredito que sim, porque afinal de contas você está aí assistindo um canal que fala de expansão da consciência. Por outro lado, talvez você pense que não. E é por isso mesmo que você quer aprender mais, expandir mais sua consciência, evoluir mais. Então afinal de contas, você é uma pessoa evoluída ou não? Eu pretendo com esse vídeo responder essa pergunta. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Uma das coisas que a mente adora fazer é comparar. Apenas perceba, quando você encontra com uma pessoa, como a sua mente rapidamente faz um escaneamento da outra pessoa e coloca a sua própria imagem do lado e faz uma total comparação. Mais bonita, mais feia, mais atraente, menos atraente, bem vestida, menos bem vestida, mais gorda, mais magra, mais bem sucedida, menos bem sucedida e a lista é infinita. E, gente, isso não é nenhum problema, porque é uma função da mente e ela faz isso mesmo. Porque graças a essa função, a mente nos diz se algo está mais longe, mais perto, se é mais barato, se vale mais a pena e uma série de coisas que são importantes para a nossa sobrevivência. Mas essa mesma função, dentro de nós, comparando todas as pessoas e tudo o que existe, nos deixa um bocadinho assim neuróticos. Então, afinal de contas, você é evoluído ou não? Eu vou responder essa pergunta com uma experiência que eu estou tendo aqui recentemente, estou tendo essa semana. Uma das minhas filhas está fazendo uma apresentação de teatro na escola e é uma peça super bonita, com muitos personagens. E a classe dela tem aproximadamente 30 alunos e eles são, portanto, aproximadamente 30 pessoas trabalhando no palco. E o jeito que eles fizeram foi um jeito de ter três elencos. Então, a minha filha, num dia ela tem um papel e no outro dia ela tem outro e no outro dia ela tem um terceiro e depois isso se repete em seis apresentações. Então, eu fiquei imaginando ela, minha filha, lendo o roteiro todo da peça e se imaginando em cada um dos personagens e então ela, junto com os colegas, fez uma escolha eu vou ser esse, depois eu vou ser aquele, depois eu vou ser aquele outro e os personagens todos foram sendo tomados de acordo às escolhas dos atores, destes alunos. Então, eu fiquei pensando em nós, né? Nós enquanto seres espirituais eternos e perfeitos. Nós somos todos um na unidade do Criador de tudo o que há e nós somos esse ser eterno Espírito Luz que decide entrar na história entrar no enredo entrar no drama desse teatro que é a vida e a gente escolhe o personagem, né? Da mesma maneira como minha filha teve lá o personagem que era o bandido o personagem que era o diretor do reformatório o personagem que era uma mãe o personagem que era simplesmente aquele que tirava as cadeiras do palco né? E será que a gente pode dizer que um personagem é melhor que o outro? Que um personagem é mais evoluído que o outro? Será que a gente pode dizer isso? E será que a gente pode dizer que o ator, né? Aquele por trás é melhor porque ele escolheu esse personagem ou pior porque escolheu aquele outro? Né? O que é tudo isso se não uma grande armadilha da mente para nos colocar como eu disse agora há pouco num total processo de neurose e de comparação e de desejo por a gente ser algo que talvez seja inalcançável a perfeição do personagem talvez isso seja inalcançável então quem é melhor de todos os personagens? Será que o bandido não é tão importante quanto o mocinho? Senão a trama nem sequer acontece? Então pensando nisso eu gostaria de te convidar a deixar um pouco de lado essa história de evolução se você é evoluído ou não eu muitas vezes acho que sim outras vezes acho que não e na verdade isso não importa nem um pouco a vida nos vive a história acontece e o nosso papel nesse personagem é viver essa vida da melhor forma que você puder recebendo absolutamente tudo o que essa vida te oferece o que o Criador te dá o que o mundo te entrega todos os dias e aos poucos a gente vai aprendendo a receber cada vez mais a se abrir cada vez mais a amar esse personagem sem pensar que ele é melhor ou pior que os outros personagens nós somos todos seres humanos a única coisa que a gente está fazendo aqui na minha visão é aprender a ser isso ser humano e abrir esse lugar aqui abrir o seu coração amar cada vez mais tudo o que há espero que tenha te trazido um pouquinho de reflexão e se você gostou desse vídeo dê um gostei no vídeo não esqueça de assinar o nosso canal acionar o sininho de notificação você pode se aproximar mais de mim me seguindo nas redes sociais ou então aqui no descritivo do vídeo você pode me deixar o seu contato para eu te dizer todas as vezes que lançarmos novos vídeos e novos materiais para a expansão da consciência não para a gente ser mais evoluído apenas para ser um beijo